Sexta jornada da Série Sul da Liga BPI, com o Sporting a regressar aos triunfos. O palco do estádio da Tapadinha, Alvo, Atlético Clube de Portugal. Ao Alvo e ao posto estava a pontaria afinada, foi uma questão de tentativa até entrar. Seja Diana Silva na resposta a este passo de Melissa Azamengovic, seja Rita Fontemenha, que num livro bem batido enviou a bola ao posto. Um Sporting apostado na meia distância, eis que há um minuto 33, a Natelas diz que há vai disto. Indefensável, o remate da número 20 do Sporting, que na estreia como titular, se estreia também a marcar de leão ao peito. Na boleia do primeiro gol do Sporting, a capitã leonina voltou a tentar. De longe, Margarida Costa conseguiu evitar o remate de Fontemenha. O segundo do Sporting aparece depois de uma falta cometida sobre Diana Silva. teve a grande penalidade convertida por Fátima Pinto, sem espinhas, para o fundo das redes. 2-0 ao intervalo. No segundo tempo, o terceiro golo do Sporting partiu dos pés de Ana Teles. Diana Silva saltou mais alto e encostou de cabeça. A fechar, Branda Pérez aproveitou uma bola a pingar na grande área e protegeu o esférico. Isto errou para o quarto golo leonino. 4-0, resultado final. O Sporting regressa aos triunfos quando falta apenas uma jornada para o fim da fase regular da Liga Bepi.